Olá pessoal e bem-vindos a mais uma série do canal. Essa série será de introdução a aprendizagem de máquina e data science em Júlia. Alguns esclarecimentos, primeiro, essa série está sendo feita agora e não mais tarde, porque o Cidamo, o grupo de ciências de dados, aprendizagem de máquina e otimização da UFPR, ele vai fazer uma seleção e a gente vai começar uma nova turma e esse vídeo, os vídeos que eu falei nessa série serão usados para lá. Então eu estou fazendo um pouco mais apressado do que eu gostaria. Vocês podem perceber que eu, por exemplo, não estou com a tela verde tradicional, porque eu estou no hotel em viagem. Estou em quarentena, estamos seguindo os procedimentos de segurança. Segundo, esse título, introdução a aprendizagem de máquina barra ciência de dados, é meio genérico, justamente porque eu não sei exatamente até onde eu vou. Eu devo focar muito mais em aprendizagem de máquina do que ciência de dados, mas eu vou falar um pouco sobre algumas coisas de tratamento de dados, então eu vou deixar o título um pouco mais aberto, pelo menos por enquanto. Se no futuro eu achar que faz sentido, eu venho, apago esse vídeo e começo a série do zero com o título certo. Você que está acompanhando comigo ao vivo vai poder ver o crescimento da série do zero. Inclusive já me ajuda aí deixando um like e se inscrevendo no canal. Para cada tópico que eu estiver abordando nesse curso, eu vou tentar fazer mais de um vídeo. O primeiro vídeo vai ser completamente agnóstico. Quer dizer que ele não vai depender de você saber uma linguagem ou não. Então ele vai ser uma explicação dos conceitos da parte matemática quando necessário, do que tiver lógica para aprender por trás, possivelmente até do algoritmo. Mas eu não vou mostrar código a priori. Eu vou evitar de mostrar código sempre que possível. Eu vou tentar fazer tudo para que você acompanhe sem que você saiba Júlia, sem que você saiba Python, sem que você saiba o que você estiver usando para aprender Machine Learning. O próximo vídeo que eu quero fazer, ou não necessariamente próximo, mas um dos vídeos que eu quero fazer depois, é o vídeo com detalhes de implementação. Por exemplo, o que eu fiz para poder mostrar para vocês esses conceitos. Vocês vão ver que os notebooks que a gente está usando aqui, eles estão prontinhos já. Eles estão bonitos. Então deu algum trabalho de fazer eles, principalmente os que têm animação. E aí se for o caso, eu vou simplesmente mostrar esses notebooks para vocês, explicar o que está sendo feito. E essa vai ser a parte que eu vou tentar fazer os detalhes de implementação em Júlia. Se for o caso, eu vou pegar o código e expandir ainda mais. Por exemplo, alguns métodos não dá para fazer em 10 minutos, às vezes nem em meia hora. Eles precisam ser mostrados com muito, muito carinho. Não vou fazer isso a priori. Eu quero evitar fazer esse tipo de vídeo no começo, principalmente porque você que está assistindo cansa quando eu falo demais. O próximo vídeo que eu quero fazer, talvez eu não faça esse vídeo por muitos meses, é o de uso de bibliotecas em Python. No Cidamo, a gente usa o Python, a gente não usa Júlia. Por quê? O Python já está bem estabelecido e a gente quer sempre transformar o aluno em alguém preparado para poder ir para o mercado de trabalho e poder colocar que sabe as ferramentas mais tradicionais que estão sendo usadas. Então, o Python é o que a gente escolheu para seguir e a gente está fazendo isso desde 2018 ou 2019. Então, a gente faz uso das bibliotecas tradicionais Matplotlib, NumPy, Pandas, Scikit-Learn, Seaborn. Se tiver que fazer redes neurais, a gente pode usar o Keras, por exemplo. Enfim, a gente tem uma stack que a gente tenta ensinar para os alunos que participam do Cidamo. Então, quando eu for falar dos métodos de Machine Learning, eu quero ter um vídeo a respeito de como usar essas ferramentas para resolver esses problemas, tá? Ou seja, tem a parte de conceito, tem a parte detalhes em Júlia e tem a parte prática em Python. Esse é o terceiro tipo de vídeo que eu quero fazer. E aí eu quero fazer esse tipo de vídeo para a Júlia também. A gente vai ter no Júlia o Flux, o DataFrames, o próprio Plots, Plots, quem sabe outras bibliotecas de plotagem, Statplots, Mac, a gente vai ter o MLJ e todas as bibliotecas que o MLJ usa. Dá para fazer muita coisa do stack básico de Python, que tem no Python, em Júlia. Esse vídeo eu gostaria de fazer logo, mas eu não sei. Então, eu preciso primeiro aprender para fazer. E além disso, como eu falei, tem a seleção do pessoal do Cidamo, então eu tenho prioridades. Então, primeiramente, eu vou fazer os conceitos básicos de cada um dos tópicos. Aí a gente pode expandir, falando, mostrando os detalhes de implementação. Aí a gente pode fazer notebooks em Python, possivelmente outras pessoas que vão fazer eles. E por fim, a gente vai ter notebooks em Júlia, com essa ideia de mudar do Python para o Júlia no uso diário de ferramentas para machine learning. Esse é o objetivo desse curso ao longo prazo. Então, antes de começar a aula de hoje de verdade, deixa eu chamar a atenção para a ferramenta que a gente vai usar para todas as aulas, que é o Pluto Notebook. Então, você está vendo aqui o nome dele, Pluto.jl. Se você buscar Pluto Júlia, Pluto Notebook, você vai achar. Mas você também pode vir aqui no meu canal, aqui no link que eu vou deixar em cima, e clicar para aprender mais sobre o Pluto Notebook, o que ele faz, como você pode usar ele. Você vai notar que eu estou usando um esquema de cores diferentes. O Pluto Notebook não vem com essa escolha de cores. E aí eu fui lá e dei um jeitinho de fazer as cores aparecerem. Também, se vocês quiserem saber como eu faço isso, eu vou ter um vídeo posterior mostrando o que eu mudei para ter um custom CSS, essencialmente. Ok? Então, vamos começar falando um pouco de terminologia, de o que é ciência de dados, aprendizagem de máquina, engenharia de dados, etc. Infelizmente, nessa área, a gente tem muitos termos que tentam dizer a mesma coisa e muitos termos que tentam separar essas coisas e não fica claro para muita gente, inclusive para mim, para os professores, o que é o que. Então, a gente meio que vai atrás de algumas definições que ajudem a separar bem. Então, a primeira coisa, você tem cientista e você tem engenheiro. Se você for buscar em vagas, você vai ver que você tem, às vezes, cientista de dados e engenheiro de dados. Às vezes, você tem analista de dados, às vezes, você tem cientista de machine learning, engenheiro de machine learning, enfim, você tem vários termos. Do que a gente vê, parece que a ideia é cientista, você tem algum tipo de uso, você tem a infraestrutura montada por alguém, em geral, um engenheiro ou outras pessoas, você tem maneiras de acessar esses dados montados por alguém e você consegue usar esses dados para fazer seus modelos e para poder fazer seus estudos. O analista também está um pouco para o lado de cientista, onde ele consegue usar as coisas prontas, mas o resultado que ele gera também costuma ser um pouco diferente. Por exemplo, o analista vai gerar dashboards, relatórios, e o cientista acaba fazendo mais modelos. Mas, às vezes, você também tem misturas onde o analista vai ter que usar métodos de machine learning e o cientista vai ter que gerar relatórios ou, às vezes, dashboards. As vagas são confusas. Se você tiver uma empresa que tem muito engenheiro, cientista, que ele já tem muita gente trabalhando na área, a empresa tem uma noção melhor do que é o quê ou, pelo menos, o que ela quer dizer com cada uma das áreas. Agora, se você vê uma vaga que está buscando o primeiro, o nome que for, em geral, vai ser cientista de dados, que é o que está mais na moda, você tem uma chance boa de ter que fazer tudo. E aí tem que tomar cuidado com isso. Aqui a gente quase não vai ver nada, ou possivelmente não vai ver nada, de engenharia de dados, tá? Ou engenharia de machine learning. A gente não vai mexer com infraestrutura, a gente não vai mexer com preparar, por exemplo, acesso a banco de dados, nada do tipo. A gente vai focar nos métodos de machine learning e a gente vai falar alguma coisa sobre dados, tá? E, por consequência, sobre análise. Então, a primeira coisa é essa. Inclusive, vou até já mudar o nome de cientista versus engenharia, vou colocar na lista aqui também. Nessa mesma linha, a gente tem dados versus aprendizagem de máquina, ou data versus machine learning. É dentro do que eu falei. Machine learning acaba falando sobre os métodos mesmo, e dados você tem tanto acesso, quanto tratamento, armazenamento, limpeza e etc. Inteligência artificial é um termo que aparece bastante também. Mas, tradicionalmente, na computação, você vê inteligência artificial aparecer muito. E um dos motivos é porque inteligência artificial é um termo maior, que engloba muita coisa. Então, você tem muita coisa que é inteligência artificial, mas que não é nada de aprendizagem de máquina. Então, você pode, dependendo da sua definição, colocar a aprendizagem de máquina dentro de inteligência artificial, mas, reportagens, por exemplo, acabam atribuindo que inteligência artificial é inteligência de máquina, e não é o caso. E, por fim, eu quero só levantar o fato de que você tem estatística, matemática e computação, ou informática. Você tem essas três áreas, e você precisa delas todas. Aqui, eu estou falando mais sobre as áreas, por exemplo, eu não estou excluindo engenheiros, ao contrário, engenheiros estão ativamente trabalhando aqui nessa área. Eu estou mais chamando a atenção de que você tem os pilares de conhecimento de estatística, de matemática e de computação necessários para você trabalhar, ou, pelo menos, para você conseguir olhar para tudo que está dentro de aprendizagem de máquina, de ciência de dados, ou de engenharia de dados. Então, não dá para você ignorar que essas coisas existem. Dá para você fazer seu trabalho sem saber as três completamente? Sim. Dá para fazer seu trabalho sem saber nenhuma das três? Bem difícil. Dá para saber só uma e fazer? É possível. Mas o melhor é você saber duas coisas. A gente vai ver que tem muita coisa que é bem estatística, tem muita coisa que é bem matemática, tem muita coisa que é bem programação ou computação informática. Uma outra maneira da gente separar o que a gente está fazendo, ou as áreas, mais ou menos, que a gente está trabalhando, é pensar nos tipos de análise que a gente está fazendo com o problema que a gente tem. A gente tem análise descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. Essas quatro análises aparecem, tem muitos diagramas que você pode achar na internet, falando sobre elas, e essas quatro análises aparecem mais ou menos para tentar separar o que você está fazendo. Então, a descritiva está perguntando o que aconteceu. Você tem as informações, você tem os dados, você vai lá e pega esses dados para dizer o que aconteceu. Você tem só um sistema que dá um relatório, tá bom? Para falar o que aconteceu. Diagnóstica, por que aconteceu. Então, aqui já começa a ficar bastante interessante. Note que isso, obviamente, não é uma pergunta só de ciência de dados, mas, dentro dessa área, interessa bastante a gente saber o que está acontecendo, por que isso daqui aconteceu. Aí, começa a ficar divertido. Preditiva, o que pode acontecer. Então, você vai tentar fazer uma previsão do que pode acontecer. Você já sabe o que aconteceu e por que aconteceu, então, você tenta fazer modelos para poder prever o que vai acontecer. E, por fim, você tem essa análise prescritiva que fala o que tem que ser feito, ou o que vai acontecer, entre aspas. É futuro, então você não sabe se vai, mas é o que você gostaria, pelo menos. Essencialmente, qual a sua decisão, o que você faz. Dadas as informações que você tem, qual o melhor curso of action, qual a melhor ação que você pode tomar. Então, você pode, mais ou menos, separar todas essas áreas dentro dessas quatro análises aí. Em particular, a gente gosta bastante da prescritiva, porque a otimização cai aí. Você fala o que é para fazer, que dá o resultado ótimo. Mas, as outras áreas todas são relevantes e têm seus lugares. Você tem a análise de dados e os modelos de machine learning aí no meio. Bom, agora vamos começar, de fato, em aprendizagem de máquina. Na aprendizagem de máquina, a gente tem dois tipos de aprendizagem. A supervisionada e a não supervisionada. Na área toda de ciência de dados tem mais coisa, mas a gente vai focar nessas duas áreas de aprendizagem aí. A aprendizagem supervisionada, ela é aquela que você tem alguém ou alguma coisa que te diz se você está errando ou não. Você tem um modelo, você vai dizer o que vai acontecer e aí você vê se você acertou ou não. Porque você sabe o que deveria estar acontecendo, pelo menos no conjunto que você está usando para aprender. A não supervisionada, você não tem essa informação. Você dá alguma informação sobre o seu conjunto de dados, você não tem como verificar se aquilo é real ou não. A não ser um exemplo de brincadeira. No primeiro caso, você vai ter previsões, por exemplo, modelos de fraude, se você sabe, você tem um conjunto de dados que você vai, a partir daquele conjunto de dados, montar um modelo que diz ou não se você tem uma fraude numa transação bancária. E no outro modelo, não supervisionado, você vai ter, por exemplo, segmentação de clientes. Não existe nada a priori que fala, esses clientes têm que estar separados de uma certa maneira. Você tem um conjunto geral de clientes e você quer fazer uma análise em si. A aprendizagem não supervisionada, outro nome para ela, que chama-se Data Mining. Mas existem outras coisas também que são não supervisionadas. A aprendizagem supervisionada é a principal que a gente olha no Cidamo, até porque uma grande parte dela é muito com a nossa cara de otimizador. Mas a não supervisionada aparece de vez em quando também, e tem sua beleza, e com certeza tem seus usos. Então vamos entrar um pouco mais a fundo na aprendizagem supervisionada. Um pouco mais matematicamente, a gente vai ter um conjunto de dados. Esse conjunto de dados, eu vou escrever, por enquanto, como um ômega, que é um conjunto de pares X, Y e I. Eu vou falar que eu tenho N pontos, N dados. Durante todo esse curso, a gente vai tentar sempre seguir essa anotação. Eu tenho um conjunto de dados, ele tem N entradas. Se você estiver num Excel, você tem N linhas no seu Excel. Eu tenho aqui 100 transações bancárias, N igual a 100. E aí, esse X são as informações que você tem, são as características que você tem dessa transação, e o Y é o resultado, é o seu target. Por exemplo, a transação. Onde ela foi feita, quando ela foi feita, de que valor, quando as transações foram feitas antes, qual que é a cidade do dono do cartão, eu suponho que seja um cartão, qual que é a média dos últimos gastos, do um mês, de dois meses, de três meses, seis meses, dois meses. Cada uma dessas coisas pode ser uma informação que vai ser incluída nesse X. Então, esse X aqui, ele inclui tudo isso. Então, se você estiver pensando ainda no Excel, você tem 100 transações bancárias, cada coluna vai ser um elemento de um X. Então, XI é uma linha, a linha I. E esse vetor X, ele tem um tanto de colunas. Não falamos ainda sobre qual a dimensão dessas colunas, não importa muito por enquanto. O Y é um resultado que a gente vai tirar a partir disso. E a gente vai assumir na aprendizagem supervisionada que existe uma relação entre X e Y. Que existe uma relação real entre os dois. Que o Y é uma função F do XI, mais esse erro aí. Você não sabe F. Se você soubesse, já teria resolvido. Essa é a parte importantíssima. A gente assume que a F existe. Eu vou usar F nos exemplos, mas a gente não sabe ela na vida real. Além disso, você tem o Y, que é um erro da sua amostra, que você também está supondo que é inerente ao problema. Então, você tem dois tipos de erro. Um erro é o fato de você vai fazer um modelo que não é a F. F é o real. O seu modelo, que a gente vai chamar H, é a sua aproximação para F. Quanto pior o seu modelo, ou quanto mais longe da F, vai ser pior os seus resultados. E o segundo é que o Y é inerente. E esse cara, não importa o quão bom você seja, ele sempre existe. Por exemplo, a gente sabe por outros motivos que eu posso jogar uma bolinha, pego uma bolinha, solto a bolinha, ela vai cair no chão. E se eu souber o atrito do ar, ou fingir que ele não existe, eu consigo saber exatamente quanto tempo ela vai levar para bater no chão. Se eu medir isso, no entanto, se eu coloco a bolinha aqui, eu vou lá e solto ela, aperto o pronômetro, na hora que ela bater no chão, aperto o pronômetro de volta, eu vou errar essa medição. Eu consigo diminuir esse erro? Sim. Como? Eu posso ir lá e colocar uma medição, de tipo, um laser, para na hora que passar de um certo ponto, ele começa a marcar, e ele bate no chão, ele para. Mas essas melhorias são feitas antes de você obter os dados. Antes. A partir do momento que você tem uma maneira de se obter os dados, esse Y existe, ele vem de uma distribuição, probabilidade, que você não consegue mudar. Ela sempre está lá. Então existe um erro que você faz ao errar a F pela H, que é redutível. Se o seu modelo for exatamente igual ao modelo F, você reduz o erro. E existe um erro que é irredutível, que é o erro do experimento, tá? Entre aspas, experimento. Que é o erro da coisa que está acontecendo. É um erro inerente do problema. Eu não consigo remover. A ideia toda da aprendizagem supervisionada, então, é que eu tenho esse Y em função da F, não sei. E eu vou lá pegar um modelo H, que vai aproximar. Eu vou fazer H de XI, e aproximadamente o YI. Dentro de aprendizagem supervisionada, a gente tem dois tipos de aprendizagem, a classificação e a regressão. A regressão é o problema é quantitativo, o Y é quantitativo, quer dizer que os valores deles são contínuos, e a classificação quer dizer que ele é qualitativo ou categórico. O Y é discreto. Por exemplo, eu quero, a partir da altura que eu soltar a bolinha, prever quanto tempo ela leva. O tempo é a previsão que eu vou fazer, e é contínuo. Ou eu quero prever, a partir das características da minha transação bancária, se é fraude ou não. Então é zero ou um. Ou eu quero, olhando para uma flor, olhar várias medidas dela, e classificar qual é o tipo dessa flor. Ela pode ser tipo A, tipo B, tipo C. Uma pergunta importante é como eu faço para medir se está bom. Se eu tenho o meu modelo H de X, que é para ser aproximadamente o Y, como eu faço para medir se está bom o meu modelo? Aqui a gente não entrou em detalhes de quem é esse modelo, de onde ele veio, como é que eu vou verificar essas coisas todas? Por enquanto, imagine que o modelo é uma função fixa que eu tenho, que eu vou lá e falo, é assim. Por exemplo, na transação bancária, meu modelo pode ser, o valor da operação foi acima de mil reais? É fraude. Pronto. Esse é o modelo. É um bom modelo ou não? A gente tem que avaliar. Ou, a questão do tempo da bolinha. Vamos supor que é um modelo que eu soltei, ele é exatamente igual à altura, só que em segundos. Então, se eu soltei de um metro, ele vai levar um segundo. Esse é um modelo. Um outro modelo parecido. A altura que eu soltei, vezes dois. Então, se ele está a um metro, ele vai levar dois segundos. Obviamente, esses modelos são todos péssimos, mas a ideia é que cada variação que eu faço, se eu resolvo fazer com altura, ou duas vezes a altura, é um modelo diferente. A gente vai falar sobre família de modelos, em geral, mas, por enquanto, pense que você tem um modelo diferente. Então, a pergunta é como que eu meço se está bom. Qual que é o erro? A gente vai usar as métricas, também chamadas de funções de perda. E aqui tem algumas delas. Tem mais? Tem muito mais do que isso, mas essas são, possivelmente, as principais. Então, a primeira principal aqui, para o caso de regressão, ou seja, o caso contínuo, é a soma dos quadrados dos resíduos, é a SQR. Você também vê com o nome RSS, se eu não me engano, Residual Square Summed, ou Residual Summa Squares, não importa muito. É simplesmente você pegar o valor que deveria ser, subtrair do valor que eu falei que é para ser, ou seja, a diferença, eleva ao quadrado e soma. A gente eleva ao quadrado por alguns motivos. Um dos motivos é que, se eu errar mais, eu quero que ele pese muito mais. O outro motivo é que eu posso derivar. Vai ser quadrado, eu consigo fazer derivada, e a gente gosta de derivar as coisas. Uma outra métrica comum é o erro quadrático médio, que é o MSE, Mean Square Error, que é a mesma ideia do SQR, só que divide pelo número de dados que eu estou usando. Muito clássico também. Uma medida muito divertida de se usar também, é a medida R2, é a estatística R2. Ela é 1 menos estas duas quantidades aqui em cima. Essa primeira aqui é exatamente o SQR, e a de baixo é a diferença para a média dos valores do Y. Essa medida tem a ver com você fazer a regressão linear, que a gente vai ver, e você fingir que você está simplesmente pegando a média dos valores, como uma aproximação. Ou seja, é um tipo de variação em relação à média. Quão bom o modelo em relação à média. Não vamos sofrer com isso agora, tá? Importante você ver o seguinte, se você acertar 100% desses Y, se o modelo for perfeito, cada H de XI ser igual a YI, aqui em cima vai dar zero. Então você vai ter 1 menos zero, o seu R² perfeito é 1. Por outro lado, se você errar bastante, esse cara aqui não vai ser zero, ele vai ser positivo, então o seu 1 vai ser subtraído de alguma coisa positiva, ele vai diminuir. E ele vai mais próximo de zero, quer dizer, pior. Existem algumas teorias aqui para dizer se é possível que ele fique negativo quando você está otimizando para escolher o valor de H, isso não é possível. Mas se você simplesmente chutar um modelo da LOC, ele é possível de ficar negativo sim. Então ele vai de 1 a menos infinito. Então aqui os três, você consegue ver essa visualização. Eu tenho aqui um conjunto de dados, e o meu objetivo é fazer essa previsão. A minha previsão é a reta azul. Essa curva azul não é uma reta. A partir dos valores daqui, eu quero prever os valores daqui. Então aqui os pontos que eu fiz do meu experimento, e aqui a curva que eu estou passando, ou tentando passar. Não, isso daqui não é uma progressão de algum modelo ser otimizado, nada, eu fiz assim realmente só para a gente visualizar. Você pode ver que o erro quadrático médio, que é o MSE, ele começa grande e aí vai diminuindo, e o R quadrado, ele começa pequeno e aí vai aumentando. Note que ele está negativo. O modelo vai melhorando, nesse caso. Então a ideia é só para você visualizar aqui. Vamos para outras medidas. Uma outra medida muito comum agora para classificação, é a da matriz de confusão, e de toda a galera que vem junto com essa matriz. Então a matriz de confusão é uma matriz que, na maneira mais básica, ela pega os valores preditos, supondo que tem dois deles, então você tem sim ou não, zero ou um, ou positivo e negativo, que é a maneira que a gente vai escrever, e você vê quantos dos preditos positivos foram reais positivos. Quantos dos preditos positivos foram reais negativos. Quantos dos preditos negativos foram reais negativos. Você pode estar se perguntando por que eu coloquei P e N, e aqui eu coloquei mais e menos, porque eu esqueci mesmo. Aqui deveria ser mais, deveria ser P e N também. Mas eu vou deixar assim, porque você lembra que P é de positivo e N é de negativo. Então, se era positivo, e você previu que era positivo, você acertou. Então isso é um verdadeiro positivo. Vp de verdadeiro positivo. Se era negativo, e você previu que era negativo, você acertou, é um verdadeiro negativo. Se você previu errado, é um falso, ou um positivo, ou negativo. Se você falou é positivo e é falso, ele é um falso positivo. Se é negativo e é falso, ele é um falso negativo. Esses caras também tem outros nomes, a gente fala que os falsos positivos são erros do tipo 1, e os falsos negativos são erros do tipo 2. Idealmente, o que você quer? Você quer acertar todos os positivos, todos os negativos, não errar nada aqui, nada aqui. Então Vp e Vn, o maior possível, e Fp e Fn igual a zero. Isso é o ideal. Então o que é a acurácia? A acurácia é justamente essa razão. Quantos foram acertados de todos? Então se você acertou, você tem 100 pessoas, você acertou 30 positivos, acertou 40 negativos, você tem 70 por 100, ou 70 por 100. A outra maneira de você medir isso é você usar a função indicador. essa função i é uma indicadora que ela retorna 0 a 1, dessa conta, yi é igual a h de xi, 1 sobre n. Então quantos acertou? Essa é a acurácia. A precisão dos que retornou positivo, quantos você acertou? Então você falou, olha, tem esses 50 positivos aqui, mas desses você acertou 30. Então você acertou 30 de 50. Tá bom? Então aqui os verdadeiros positivos, que foram os seus 30 que você acertou, dividido pelo total de positivos. Ou seja, 30 sobre 50, 60%. Então você acertou os 30, 60% dos positivos. Essa é a precisão. O recall, dos que eram positivos, quantos você acertou? Então agora é o contrário, você tem aqui o positivo, você tem tantos que você acertou, quantos que você falou que era negativo e errou, e aí você está perguntando quantos que você falou certo. Então escrevi isso daqui, agora está um pouco mais numérico. Sendo essa a nossa previsão, a gente previu 30 positivos, que eram positivos, a gente previu 20 positivos, que eram negativos, a gente previu 10 negativos, que eram positivos, e a gente previu 40 negativos, que eram negativos. Então a nossa acurácia foi de 70%. Note que a soma dá 100, então são 100 indivíduos. A nossa precisão foi 30 sobre 50, então 60%. O nosso recall dos que eram positivos, quantos que eu acertei? 30 de 40. 30 de 40 é 3 quartos, que é 75%. Então a gente teve um recall de 75%. A especificidade, é um outro nome que aparece de volta e meia também. Dos que eram negativos, quantos eu acertei? Então desses VN, eu somo o FP mais VN, então 40 de 60, que é 66,6%, nesse caso, minha especificidade. E existe aí uma métrica F1, que é esta conta aqui, duas vezes a precisão, vezes o recall, dividido pela precisão mais o recall, também chamado de média harmônica da precisão e recall. Então nesse caso, essa conta vai dar 66,6%, que você pode fazer em casa aí, que eu não vou mostrar os detalhes. Então agora eu peguei um exemplo um pouco mais interessante, mais desbalanceado. Eu tenho operação de fraude novamente, eu tenho 100 operações, dessas 10 são fraudes, então positivo é fraude, e eu tenho 90 que não são fraudes, 90 operações legítimas. Meu modelo acertou 93% dessas operações, ok? Então acertou bem, foi legal. Só que, se você olhar a precisão e o recall, o resultado é diferente. Desses, a minha precisão foi 8 sobre 13, que dá 61,5%, que é relativamente baixo, principalmente em relação a 90%. E o meu recall, que é 8 sobre 10, é de 80%. Não tão baixo, mas também não foi fantástico. A saber, em especificidade, foi de 94,4%. A métrica F1, para esse problema, foi de quase 70%. Então veja que, principalmente em conjuntos desbalanceados, não basta eu ter apenas, a métrica de acurácia alta, eu preciso dar uma olhada, nos outros valores também. Primeira métrica, ou as primeiras métricas, são todas baseadas na matriz de confusão, bastante importantes. Vamos olhar a próxima métrica, que é a de entropia cruzada. Aqui embaixo, você já vai começar a olhar, então deixa eu falar dela primeiro. A entropia cruzada, ela também é baseada, em você ter só duas classes. Ah, saber, a matriz de confusão, você pode expandir ela, para você ter várias classes, aqui a gente fez 1, 0, 0, 0, 1, mas você pode colocar A, B, C, D, E, e você tem uma matriz de confusão, onde a diagonal, é o que você acertou, e todos os outros erros possíveis. Esses caras aqui, eu não sei se continuam tendo o mesmo nome, nessa situação. A entropia cruzada é baseada, de novo, você ter 0 ou 1. O Y deve ser 0 ou 1, e o seu modelo, ele tem que retornar alguma coisa, entre 0 ou 1, excluindo as bordas. Esta medida de entropia cruzada, ela tem um sentido estatístico, aí, para ela acontecer. A gente vai ver isso em regressão logística, mas ela também é usada, mais solto, por exemplo, em redes neurais, A ideia é que, se você tem 0, se você tem Y igual a 0, essa primeira parte some, você fica só com a segunda, e o 1 menos 0 dá 1, então você tem só o log de 1 menos H, e se seu Y é 1, essa segunda parte some, o Y fica 1, e você tem só o log de H. Então, se você analisar, para um deles, o outro é simétrico. Então, vamos fingir que o Y é 1, o log do modelo, se o seu modelo estiver acertando, ele está próximo de 1, log de 1 é quase 0, você não está errando demais. Se o seu H estiver próximo de 0, que é o errado, no entanto, você está fazendo um log de um valor próximo de 0, isso dá negativo, e vai aumentando o valor muito rápido, e vai explodindo. Então, quanto mais errado você estiver, maior esse log fica, ele vai para menos infinito. Então, qualquer valor H errado, muito errado, ele vai diminuir o valor dessa entropia cruzada bastante. Então, é uma métrica que vai para menos infinito. Quanto mais negativo, pior. Então, eu tenho aqui alguns desses valores, para o meu conjunto de dados aqui, ele começa fazendo sua loucura, depois ele separa, quem está para lá é vermelho, quem está para cá é azul. Você vê que a curaça, ela dá uma balançada aqui, eventualmente ela estabiliza perto do 90, certo? Fica bem estabilizada, já no começo ela fica aqui mexendo um pouco. A entropia cruzada, ela sempre está melhorando. A curaça, ela é bem mais discreta, ela é discreta. Mas a entropia cruzada não, você pode ir aumentando, 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 você pode ir mexendo, e chegando em valores mais próximos de ficar estável. Às vezes nem é possível ficar estável. E olha que ela é perto do menos 80 aqui. A precisão, você viu que ela vai aumentando, e eventualmente ela começa a estabilizar. O recall, no entanto, ele dá muito certo, vai lá, acerta todo mundo, e aí ele começa a diminuir. Então, essas coisas não são sempre, olha, vai melhorando. Ele pode ficar muito bom, e aí ele vai voltando. Note que, eu posso falar que, todo mundo é positivo, que foi o que aconteceu aqui embaixo no começo. Todo mundo está de um lado só. E aí eu vou ter valores positivos, eu vou acertar todos eles. Quantos falsos negativos? Eu não falei que ninguém é negativo, então é zero. Eu não errei nada dos negativos. Eu errei um monte do positivo. Minha precisão está lá embaixo. Mas o recall está lá em cima. Então você vê exatamente isso que aconteceu. A precisão está lá no zero, mas a partir do primeiro cara que eu chuto, eu acerto 100%. E aí ele vai caindo depois, para um valor adequado. Então, o F1 dá uma média entre essas duas pessoas. Ok? Então, isso são algumas das métricas de aprendizagem supervisionada. Então, para finalizar essa primeira aula, vamos falar sobre aprendizagem não supervisionada. Você tem alguns problemas que são não supervisionados, tá? A ideia principal é que você não tem rótulos, e aí você tenta juntar esses dados, fazer um mining, certo? Um data mining. Você tem três principais métodos, que eu marquei aí. Agrupamento. Então você tem conjuntos de dados que você quer deixar próximos, para você poder falar, isso daqui é um grupo, isso daqui é outro. Por exemplo, você tem num supermercado, quando o cara pede para, tipo, colocar seu CPF aqui, né, por exemplo, ou na farmácia, quando você vai lá comprar, e ele vai lá e pede para você passar seu CPF, ele vai lá e guarda informações suas, para que ele possa fazer, essencialmente, um data mining em quem é você. Então ele sabe, por exemplo, que você gosta sempre de comprar feijão e arroz, primeiro dia do mês, por exemplo. Ou que você gosta de comprar itens A e B junto. Então ele sabe o que, por exemplo, mandar no seu celular para falar, olha assim, promoção, tem essa coisa que você vai querer. Ele não vai te mandar o que você acabou de comprar, porque você não vai querer comprar aquilo de novo. Uma coisa nova para você poder comprar, que ele sabe que vai ser interessante. Então ele agrupa você e outros clientes, que ele acha que são semelhantes, para ele tratar como se fosse um único bolo de clientes. Então o agrupamento faz essencialmente essa lógica aí. Aqui eu tenho um conjunto de pontos bidimensionais, que eu estou mostrando para vocês. E aqui eu estou mostrando um dos algoritmos mais clássicos de agrupamento, como que ele trabalha. Assumindo que eu vou ter três clusters, que eu vou ter três conjuntos, ele meio que arruma para ficar esses três aqui. E se eu fingir que eu tenho quatro, ele mais ou menos arruma e fala assim, esses são os quatro que você tem. Existem muitos outros algoritmos de agrupamento. Eu fiz o mais fácil aqui, porque tem uns bem mais complicados. A outra coisa que a gente tem não supervisionada também é a associação, regras de associação. Exatamente essa ideia que eu falei, de tipo, eu juntei pessoas próximas, eu posso ignorar isso, ou até pensar dentro desses conjuntos e falar, se fulano compra, sei lá, arroz e feijão, eu vou sugerir para ele o bife também. Está caro, eu sei que está tudo caro aí no Brasil, de arroz e feijão, com a situação atual, mas a ideia de sugerir coisas para as pessoas comprarem, continua valendo. E você tem redução de dimensão, ou redução de dimensionalidade, que é uma técnica não supervisionada também, que ela consiste basicamente de você pegar o seu conjunto de dados e tentar diminuir ele. Não no número de indivíduos, mas sim no número de informações. Ele mistura as informações de uma maneira que elas sejam úteis para você e joga fora as que não são úteis. É um pouco mais mágico do que parece, não é como se ele simplesmente olhasse as que faz mais sentido. Ele meio que olha para o espaço delas, o espaço bidimensional, por exemplo, você tem várias colunas, ele olha para esse espaço de todas as colunas, aí ele faz uma mistura para falar assim, olha, eu consigo pegar as colunas 2, 3, 7, 12, juntar elas com uma conta, e aí ela vai ser uma coluna só, que é uma combinação dessas quatro, e essa coluna é importante. Aí eu consigo pegar um complementar a isso, e não é tão importante, eu posso jogar fora. É uma loucura, mas é muito bonito, porque entra SVD aí, a Decomposição de Valores Singulares, que a gente da Matemática Aplicada adora. Existem outras coisas não supervisionadas também, que a gente pode fazer, mas a gente não vai entrar muito nos detalhes, pelo menos não por enquanto. Como eu falei, no futuro a gente deve voltar para falar desses métodos com mais detalhes. Essa foi a primeira aula do nosso curso de introdução, Machine Learning. As próximas aulas a gente entra em mais detalhes, nos métodos em si. A primeira aula foi bem densa, as próximas vão ser mais curtas, as iniciais pelo menos, e eu também vou entrar em mais detalhes, em como fazer os métodos, e aí vai ser divertido, para você que gosta de Julia. Se você quiser ver em detalhes o que foi feito aqui, e quiser que eu mande um notebook, ou que eu disponibilize esse notebook na rede, por favor me ajude se inscrevendo no canal, deixando um comentário, e compartilhando com outras pessoas. Eu espero que eu montar um conjunto muito bom de aula, e se você puder me ajudar, eu agradeço bastante, ok? Então o plano continua de chegar a mil inscritos esse ano, e eu estou contando com você para me ajudar. Então é isso pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.